A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Tauilo Tezeli. A visita do deputado federal Rubens Bueno reuniu alguns secretários municipais para discutir sobre vários assuntos de interesse social. O deputado com o prefeito visitaram também as obras da Escola Gurilândia, Casa do Empreendedor e o Hospital Santa Casa. Então, eu estou fazendo esta visita exatamente com esse objetivo. Se Curitiba nós temos o Márcio Nunes e o nosso Douglas Fabrício, lá em Brasília eu estou dando atenção ao município. E aqui vamos fazer algumas visitas. Santa Casa, que sempre nós temos uma atenção muito grande, porque milhares de pessoas de Campo Morão e da região dependem do atendimento, assistência médica da Santa Casa. A APAI, com recursos para a APAI, que é outra obra magnífica, de um pessoal muito dedicado de Campo Morão. Vamos visitar a Casa do Empreendedor também, que é algo que precisa ser incentivado para que possamos avançar na questão do empreendimento e na geração de emprego e renda. E também vamos visitar a Gurilândia, que é uma obra que já vem de muito tempo, que foi autorizada pelo então ministro Mendonça Filho, quando era ministro do governo Temer. Então, é uma obra que está aí capengando, mas com certeza nós vamos chegar ao final de uma obra tão importante. O município colocando recursos, nós vamos buscar o ressarcimento desta obra, que é muito importante. Ao lado disso, nós temos muita coisa acontecendo, para a região, nós temos recursos para toda a região. Esta semana foi liberado R$ 2,3 milhões para R$ 1,6 milhões para Campo Morão, R$ 1,6 milhões para Santa Casa, R$ 300 mil para APAI, e mais R$ 250 mil para obras do município de calçamento, asfalto. E também recursos para a região. Vários municípios estão nesta leva dos recursos que foram liberados na última semana. O prefeito disse que a presença do deputado é de suma importância. O nosso representante é o que mais nos ajuda, trazendo investimentos de Brasília. E hoje ele fez uma prestação de conta rápida para a nossa equipe, colocando o que ele ainda pode fazer. E ele foi prefeito, foi bom a gente ter a visita dele aqui na prefeitura, falar um pouco de Brasília, do seu trabalho e o que nós precisamos dele lá. Então é importante sempre esse contato, porque Campo Morão é uma cidade que está tranquila em relação à política, ter um bom relacionamento com o deputado Rubens, com o deputado Douglas, com o deputado Márcio, com a sociedade, com os vereadores. Todos trabalhamos com o mesmo objetivo, trazer benefícios para a nossa cidade. Tanto é verdade que nós temos muitos recursos investidos na UTF-PR, na Universidade Tecnológica, temos recursos investidos na UNESPAR, que é a nossa universidade antiga, FECILCAM, que nasceu lá da Fundescan. Então tem tudo isso para dizer que as coisas vão acontecendo, apesar de toda a dificuldade do momento com a pandemia, sempre levar em conta a pandemia. E quando lembrar da pandemia, lembrem-se dos profissionais da saúde pública. graças a eles não tivemos uma tragédia muito maior. Então é muito importante isso e fazer com que isso seja sempre reconhecido.